Estamos num problema 48. Diz aqui que se somarmos x² a x, a soma dá 42. Então vamos escrever isto. Se somarmos x² a x, a soma é igual a 42. Qual dos números seguintes pode ser o valor de x? Então, essencialmente só querem que resolvamos a equação. A forma mais fácil de o fazer é escrevê-la como uma equação do segundo grau que se iguala a zero e depois fatorizá-la. Portanto, podemos escrever isto como x² mais x menos 42 igual a zero. Vamos pensar. Queremos dois números que sejam iguais a 1 quando os somamos e iguais a menos 42 quando os multiplicamos. E o facto de serem iguais a menos 42 quando os multiplicamos quer dizer que um deles tem de ser positivo e o outro negativo. Esta é a única forma de termos um número negativo quando multiplicamos os dois. Portanto, um deles tem de ser positivo e o outro negativo. E então, quando somamos um positivo e um negativo, estamos, na verdade, a pensar na diferença entre os dois. A diferença entre os dois números tem de ser 1 e o produto tem de ser menos 42. Quando vi o 42, pensei logo no 6 e no 7. 6 vezes 7 é 42. E para que, quando somarmos, tenhamos a mais 1, o 7 será provavelmente o número positivo e menos 6 o número negativo. Então vamos tentar. x mais 7 vezes x menos 6 igual a zero. E 7 vezes menos 6 é menos 42. É mesmo. 7x mais menos 6x é igual a mais x. Ou podemos pensar que 7 mais menos 6 é igual ao coeficiente de x, que é 1. Mas, de qualquer forma, estes resultam. Podem multiplicar isto e confirmar. O que estou a fazer faz mesmo sentido. A razão de dizer que a soma é 1 é porque, quando fazemos a multiplicação, isto dá origem a este termo. Este 7 vezes x mais menos 6 vezes o outro x é isso que dá origem a este termo quando multiplicamos. Este termo advém de x vezes x. Menos 42 advém de 7 vezes menos 6. De qualquer modo, agora estamos nesta etapa. Ficamos com duas coisas que, quando as multiplicamos, obtemos zero. Isto quer dizer que uma delas, ou ambas, terão de ser iguais a zero. Portanto, isto significa que x mais 7 é igual a zero. Subtraindo 7 a ambos os membros, significa que x é igual a menos 7. Ou x menos 6 é igual a zero. Somando 6 a ambos os membros e ficamos com x igual a 6. x será 6 ou menos 7. E temos aqui um dos valores que é a linha A. Vamos para o problema seguinte, o 49. Que quantidade devemos somar a ambos os membros desta equação para completarmos o quadrado? Então, quando completamos o quadrado, queremos algo... Queremos que o que quer que esteja do lado esquerdo constitua um quadrado perfeito. E o que quer dizer com um quadrado perfeito? Se tivermos x mais A ao quadrado, isto será igual a x mais A vezes x mais A. E isto é igual a x vezes x. x ao quadrado. x vezes este A é mais Ax. e agora esta A vezes x é outra Ax, mais esta A vezes aquele A. Então, mais A ao quadrado. Isto é igual a x ao quadrado, mais... Temos aqui dois destes, mais 2ax, mais A ao quadrado. Portanto, essencialmente, queremos isto. Queremos que este lado esquerdo tenha esta forma. Dizemos que isto é um quadrado perfeito. Podemos dizer que é o mesmo do que x mais A ao quadrado. Então, vamos pensar como podemos fazer isto. Se tivermos x ao quadrado menos 8x igual a 5, colocamos aqui um espaço porque queremos somar e subtrair algo aqui, de modo a parecer um quadrado perfeito. Pensem nisso. Quando temos este formato, queremos que isto seja um quadrado perfeito, independentemente do coeficiente que teremos aqui. Este termo terá de ser metade deste elevado ao quadrado. A ao quadrado é metade de 2A ao quadrado. Se tirarmos metade de menos 8, ficamos com menos 4. Neste caso, se dissermos que 2A é igual a menos 8, A será menos 4. Então, menos 4 ao quadrado é quanto? É mais 16. E isto é uma equação. Portanto, o que fizermos a um dos membros da equação, também temos de fazer ao outro. Temos de dizer que isto também é igual a... Temos de somar 16 a ambos os membros. De outro modo, estaremos a mudar a equação. Agora é este. Esperemos que já o consigam reconhecer como um quadrado perfeito. Podem olhar para este padrão ou podem dizer que, se somarmos menos 4 a si próprio duas vezes, obtemos menos 8. Se o multiplicarmos por si próprio, obtemos 16. Portanto, isto é x menos 4 ao quadrado igual a 21. Na verdade, só por curiosidade, fizemos isto na Khan Academy. Fizemos alguns vídeos sobre este tema. Esta é a forma como provamos a fórmula resolvente. Essencialmente, completamos o quadrado com números arbitrários a, b e c e obtemos a fórmula resolvente. Mostro-vos isto em 10 minutos, para que vejam que não é difícil ou impossível de compreender. O que somamos a ambos os membros desta equação? Que número deveria ser somado a ambos os membros desta equação para completar o quadrado? A resposta a esta pergunta é 16. Podemos facilmente resolver este problema completando o quadrado. E assim, x menos 4 ao quadrado igual a 21. Portanto, x menos 4 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 21 e depois x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 21 mais 4. Então, chegamos à conclusão que x é igual a 4 mais raiz de 21 ou x é igual a 4 menos a raiz quadrada de 21. De qualquer modo, não foi isso que nos pediram. Por isso, não temos de perder muito tempo a pensar nisto. Vamos lá ver. Estamos no problema 50. Vou fazer copy and paste do 50 e do 51. Pronto. Quais são as soluções da equação do segundo grau x² mais 6x igual a 16? x² mais 6x igual a 16. A tentação aqui é tentar resolver este problema do mesmo modo que resolveríamos uma equação do primeiro grau. Não sei, talvez de compor x em fatores. Qualquer coisa. Mas o mais importante é reconhecermos que isto é uma equação do segundo grau. A forma mais fácil de resolver isto é pôr todos os termos de um lado e depois por o zero do outro lado. Depois, ou fatorizamos ou usamos a fórmula resolvente. Ou completamos o quadrado. O que quer que seja que precisemos de fazer. Vamos então subtrair 16 a ambos os membros. Ficamos com x² mais 6x menos 16 igual a zero. Acabei de subtrair 16 a ambos os membros para chegar aqui. Antes de saltarmos logo para a forma resolvente, vamos ver se conseguimos fatorizar isto fazendo uma pequena inspeção. Então, quais são os dois números que quando somados dão 6 e queremos mais 6 e quando multiplicados dão menos 16? Mais uma vez, tendo em conta que é um menos 16, multiplicamos dois números e obtemos um número negativo, tem de ter sinais diferentes. Um terá de ser positivo e o outro negativo. E a diferença entre eles será 6, pois um é positivo e o outro é negativo. Vamos pensar nisso. Se tivéssemos menos... Bem, 8 vezes 2 é igual a 6. E estou a 6 de distância. Então, escolhemos mais 8 e menos 2, certo? Mais 8 menos 2 é 6. Temos x mais 8 vezes x menos 2. Isto realmente requer alguma prática. Pronto, 8 e 2. Bem, vamos... É seguramente ter sinais diferentes. Então, mais 8 e menos 2. Sim, quando somar ficamos com 6, sim, resulta. Portanto, vamos indicar que é igual a 0. E agora vocês dizem-me que este tem de ser igual a 0 ou que ele tem de ser igual a 0. x é igual a menos 8. Se dissermos que x mais 8 é igual a 0, então temos de subtrair 8 a ambos os membros para obtermos x igual a menos 8. Não devia ter saltado esta etapa. Vou fazê-la aqui. Ou podíamos dizer que x menos 2 é igual a 0. Ao somarmos 2 a ambos os membros, obtemos que x torne este termo igual a 0. Foi o que acabámos de ver. Portanto, x pode ser menos 8 ou 2. E essa é a escolha C. Problema 51. A Leonor resolveu corretamente a equação x² mais 4x igual a 6 ao completar o quadrado. Que equação é parte da solução dela? Então, é a mesma coisa. x² mais 4x, e quando completamos o quadrado temos de somar mais qualquer coisa, portanto vou deixar aqui um espaço em branco, é igual a 6. Então, o que podemos somar aqui que faça com que esta expressão se pareça com um quadrado perfeito? Bem, chegámos ao padrão que usámos uns problemas atrás. O que aqui esteja tem de ser metade disto elevado ao quadrado. Portanto, 4, bem, metade disto é 2. 2 ao quadrado é 4. Então, devia somar 4 a este lado. Se somo 4 a este lado, tenho de somar 4 também ao outro. E agora, 2 mais 2 é igual a 4. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, isto é x mais 2 ao quadrado. E quero realmente que usem a utilização. Não memorizem etapas para completar o quadrado. Gostaria que vocês realmente percebessem porquê que é assim. Este é metade deste elevado ao quadrado. Mostramos isso logo no início. Elevámos ao quadrado muitos binómios e vocês vão ver que é sempre assim. De qualquer modo, isto é x mais 2 ao quadrado. Vai ser igual a 6 mais 4 dá 10. E isso é a escolha B. Acho que temos tempo para mais um. Mais um problema. O 52. Copiei-o e colei-o aqui. O Carlos está a resolver esta equação fatorizando-a. Que expressão pode ser um dos seus fatores? Mais uma vez, gostava que separássemos o número que divide todos estes coeficientes. São todos divisíveis por 5. Isto torna tudo mais simples na nossa cabeça. Porque se dividirmos todos estes por 5, podemos dividir ambos os membros desta equação por 5. 0 dividido por 5 é 0. E depois dividimos 5 ao lado esquerdo, que dá 2x² menos 5x mais 3 igual a 0. Portanto, se isto é 2x², logo vamos ter dois números que, quando os multiplicamos, serão iguais a 3. Vamos pensar nisto um pouco. Na verdade, vamos escrever isto, pois acho que vou precisar de mais espaço. 2x² menos 5x mais 3 igual a 0. Apenas dividimos ambos os membros da equação por 5, para chegar aqui. Portanto, vamos ver o que podemos fazer aqui. Temos 2x², e como já temos uma dica que vamos ter uma solução com um número inteiro, por isso podemos fatorizar isto. Portanto, a nossa intuição diz-nos que isto será 2x mais algo, mais a. Vezes, bem, vezes o quê? Vezes x, provavelmente. Não, 2x vezes x é 2x². Agora, isto não seria completamente óbvio se não nos tivessem dito logo que podíamos fatorizar isto. Talvez tivéssemos de usar a fórmula resolvente, ou assim. Na verdade, usar a fórmula resolvente não seria algo assim tão descabido, porque isto não é assim tão fácil. Mas vamos ver se conseguimos lá chegar. Portanto, será 2x mais algo vezes x mais outra coisa. Se fôssemos multiplicar isto, ficaríamos com 2x vezes x, que é 2x². como devia ser 2x vezes b é mais 2bx, a vezes x é mais ax, e a vezes b é mais ab. Vamos, então, ver o que isto dá. Então, mais 2b mais ax, x mais ab. Agora, podemos comparar os padrões. Esta era a nossa equação original. Então, 2 vezes b mais a tem de ser igual a... e este termo é o mesmo que este termo aqui. E este termo tem de ser o mesmo do que este aqui. Então, primeiro temos um mais 3 aqui, portanto, vou multiplicar dois números para obter 3. Assim, eles têm de ser ambos positivos ou ambos negativos, certo? E depois, outra coisa interessante é que quando faço duas vezes um deles mais o outro, obtemos um número negativo. Deste modo, quando lidamos com dois números do mesmo sinal, a única forma de multiplicar um por um positivo e se somar ao outro e obter um número negativo é serem os dois negativos. Isto diz-nos que ambos têm de ser negativos. Então, vamos ver. Vamos só tentar com o menos 3 e o menos 1. Se b igual a menos 1 e a igual a menos 3, então, 2 vezes menos 1 é menos 2, menos 3, certo? Então, b igual a menos 1 e a é igual a menos 3. Aqui temos uma espécie de forma de arte. Não há uma maneira fácil ou mecânica de fazer isto. A fórmula resolvente é uma possibilidade, mas esta é a melhor forma de sabermos fazer estas coisas. Portanto, sabemos o que são a e b. são 2x menos a, que é menos 3, 2x menos 3 vezes x mais b, que é menos 1. Portanto, isto é fatorizar. 2x menos 3 vezes x menos 1. Qual deles? Temos este aqui, 2x menos 3. E acabou-se o tempo. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí